Sabe quem tá na zona de rebaixamento agora? A portuguesa. Arouca, Ganso, levantou lá pro Neymar, matou, ajeitou, se arrumou! Falar o quê? As imagens são preciosíssimas! Falar o quê? Crack Miller, vamos deixar aí, dá uma olhada, Miller. É que no primeiro lance ele já queria dar a bicicleta, só que a bola não subiu. Aí no segundo lance, quando a bola sobe, aí fica no jeito pra ele dar a bicicleta. Jogadaço. E aí fica aquela outra pergunta, e se ele faz o gol?